O que aconteceu, Karina? O que aconteceu foi o seguinte, duas semanas atrás eu recebi uma notícia de uma herança do meu avô que já tinha falecido, que deixou para mim, porque minha mãe também faleceu no caso, então eu tive direito a essa herança e já está em juízo, já, e Deus me honrou em meio a tanto, tudo que está acontecendo, a pandemia, Deus me honrou. Então, agora, 15 dias para cá, você não sabia que tinha isso? Não, não sabia. Como é gostoso, não é? Maravilhoso. Gostoso, não sabia que você tem uma herança para receber. Não sabia que tinha, e graças a Deus, Deus me honrou, no mínimo os detalhes, graças a Deus. Feliz. Feliz, e tem me honrado muito mais. Que bom. Música Música